Fala galera, como vocês estão? Tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje vim trazer pra vocês uma história muito interessante, o cemitério de veículos de Chantillon, na Bélgica. Pois é, talvez você já ouviu falar sobre a história desse lugar, mas foi uma história mais simples. Eu vou te falar a história verdadeira por trás disso aí. Antes de mais nada, se inscreve aí, deixa seu like pra gente e no final do vídeo não esquece de olhar nossas playlists, tá? É um prazer você estar aqui e trazer toda essa história pra vocês que eu achei super bacana. Chantillon é uma vila no sul da Bélgica que tem um estacionamento de veículos que já estão todos enferrujados e abandonados. Que no primeiro momento, quando você olha, a impressão que dá é que eles estavam em um engarrafamento. Alguma coisa totalmente aleatória aconteceu que tiveram que sair correndo de lá e depois não puderam voltar. E então a natureza tomou ali pra si e degradou esses veículos. Mas na verdade não é nada disso, né? É uma coisa até bem interessante a história dali, mas não que tenha sido algo catastrófico. Tem uma explicação do que aconteceu ali. A versão mais comum que vocês ouvem pra essa história é a de que com o final da Segunda Guerra Mundial, os soldados americanos que teriam que voltar pros Estados Unidos, subiram as colinas com esses veículos, estacionaram eles lá, com a ideia de que quando chegassem nos Estados Unidos, trariam eles de volta, né? Levariam da Europa pros Estados Unidos de volta, né? Porque ficaria mais tranquilo. Só que quando chegaram nos Estados Unidos, viram que ficaria muito caro e resolveram abandonar os carros lá. Essa história pode até ter um furo de verdade para algumas pessoas, mas em geral a história é um pouquinho diferente. E ela começa, cara, com a criação de um órgão que vocês devem estar ouvindo falar muito agora, chamado OTAN. Mas afinal, o que é a OTAN eu vou falar rapidinho, só pra vocês poderem entender a lógica da história, tá? Bom, em suma, pessoal, a OTAN é um órgão criado em 1949, após o final da Segunda Guerra Mundial, por um motivo muito simples, né? Quando a guerra termina, você tem duas superpotências no mundo, os Estados Unidos de um lado e a União Soviética do outro, né? Agora dá uma olhada nesse mapa, o tamanho que era a União Soviética, né? Agora dá uma olhada nos países ali do lado dela, o tamanho que eles eram. Então, se a União Soviética decidisse, por acaso, querer se expandir e crescer pra dentro dos outros países da Europa, esses países não teriam a menor chance de se defender, entendeu? Eles não teriam nem como se defender, porque o exército soviético era muito maior. E, inclusive, a União Soviética já demonstrava que tinha o interesse, inclusive, de expandir o seu domínio por ali. Aí os caras se reuniram ali, a Alemanha, França, Bélgica e tal, outros países, e falaram, olha, se a gente não fizer nada, os soviéticos vão vir pra cá, vão bater na nossa cara de mão aberta e a gente não vai ver nem de onde que veio, porque a gente não vai ter a mínima ideia de como se defender. Então, se a gente se juntar, né, fizer aí uma parceria, bateu em um, bateu em todos, aí a gente pode se defender deles. Eles é grande, mas nós é ruim, entendeu? Mais ou menos essa lógica. Então, eles fundaram a OTAN, né, com essa lógica de que, caso a União Soviética atacasse um país-membro, todos os outros países eram obrigados a defender, tá, esse país. Só fazendo um parênteses aqui, isso era o motivo pelo qual ela foi criada, a OTAN, tá? Hoje, depois de diversas coisas que aconteceram, a discussão é outra. Além dos países da Europa, o Canadá e os Estados Unidos também faziam parte da OTAN, né? E o Canadá tinha o objetivo de expandir várias bases suas por meio da OTAN em países da Europa para que, caso a União Soviética tentasse alguma coisa de invasão, eles poderiam ter respostas muito rápidas, né? E nesse plano de expansão canadense de bases, eles decidiram construir uma base numa cidade chamada Marville, que fica na França também, num antigo campo de aviação. E, pra isso, então, eles destacaram vários soldados pra lá, onde eles construíram, vamos dizer que, alojamentos para esses soldados que eram casados e tinham família morar na cidade chamada Longueon, também na França, que ficava próximo à Marville, né, nessa expansão que eles estavam. Só que a vida na França, nessa época, não tinha muito a ver com o que os americanos estavam acostumados, entendeu? Ainda era um interior bastante arcaico, não tinha quase tecnologia de nada, tudo era difícil, o acesso pra tudo, não tinha nada a ver com o que eles estavam acostumados a viver no Canadá, né? Mas eles estavam na fronteira com a Bélgica, quase. E a Bélgica já tinha um estilo de vida muito mais parecido com o estilo de vida dos canadenses, né? E, então, eles decidem que, ao invés de ficar morando naquela cidade totalmente pacata, ali na França, eles iriam morar na cidade de Vyrton, que fica na Bélgica, logo depois, poucos quilômetros ali de distância nessa cidade de Vyrton. E começou a haver um êxodo gigantesco de pessoas, né, saindo de Longueon e indo morar em Vyrton. E, logo, a cidade de Vyrton começou a ter uma cara de cidade americana. Inicialmente, foram tantos soldados canadenses que foram até a cidade de Vyrton que não tinha muito onde morar, né? Não tinha muito onde morar, então, às vezes, os donos das casas, eles se mudavam pros porões pra poder alugar a casa em cima para os oficiais de soldados canadenses. Em pouco tempo, a cidade de Vyrton já tinha a cara de uma cidade americana com os estilos de jogos, os estilos de cervejas, as bebidas, os bares, as noites, enfim. Já estava com uma cara de cidade canadense americana ali, né? E não demorou muito pra que a cidade de Vyrton fosse tomada por veículos americanos, né? Que esses canadenses gostavam de andar. Então, veículos que eram importados, não por eles diretamente, né, mas por importadores independentes, que levavam esses carros pra eles até lá e lá eles desfilavam com placas específicas que eram das forças armadas canadenses, né? Então, ao contrário de toda a Europa, que utilizava praticamente só carros europeus, eles queriam andar nos carros que eles andavam quando estavam na América, né? Só que tinham um problema. Esses soldados gostavam muito de andar com carros americanos. Só que hoje as informações correm muito rápido, naquela época não. Então, quando eles compravam um veículo americano e esse veículo chegava, né, na cidade lá de Vyrton, e tinha qualquer problema ou precisava de qualquer peça, quem é que ia arrumar? Né? Quem é? Embora, claro, eram veículos bastante arcaicos, não tinham quase nada de eletrônica, então o princípio de funcionamento era quase o mesmo pra todos. Mas haviam peças, haviam particularidades de cada veículo, e isso aí precisava que algum mecânico se dedicasse a mexer nesses carros. Como quase não haviam carros americanos na Europa, nenhum mecânico se interessava por mexer em carro americano, né, em Ford, etc. Mas um cara de um lugar chamado Chantilon, que era uma vila, entendeu, não só decidiu que iria aprender a mexer nos veículos americanos, como iria aprender, inclusive, em inglês, pra poder se comunicar melhor com esses soldados canadenses. Então, ali em Chantilon, nessa vila, ele montou uma oficina especializada em veículos americanos, onde os soldados canadenses que moravam em Vyrton, levavam o veículo pra lá pra fazer toda a manutenção. Acontece que, quando esse carro, às vezes, tinha um problema muito específico, ou batia, ou tinha uma peça que não chegava nunca, ele acabava sendo colocado num determinado canto ali da oficina. Até hoje, né, até hoje tem um cliente que leva o carro na oficina, daí ele acha que a oficina é o pátio dele, que ele pode deixar o carro lá até o dia que ele resolver comprar a peça, né. Aí o mecânico fica lá com o pátio entochado de carro, que não sai do pátio, mas tudo bem, né, fazendo um adendo. E, com o tempo, ele foi acumulando diversos carros ali que foram ficando, né, uns batidos, outros sem peça, outros aguardando pra arrumar, etc. E esses veículos foram ficando e ele foi juntando cada vez mais carros ali naquele pátio que ele tinha. Enfim, a vida foi seguindo até que, em 1965, o presidente francês Charles de Gaulle decidiu que ele não queria mais fazer parte da OTAN, porque ele achou que, se ele estivesse na OTAN, ele ficaria muito dependente dos Estados Unidos, que, então, ele preferia seguir sozinho, ele queria ter mais autonomia. O que eu não sei se foi um cálculo bem feito no lado dele, né, porque, tipo assim, se ele não estava com a OTAN, ele estava sujeito a soviéticos, e ele não teria a menor chance de entrar em uma luta contra os soviéticos. Mas, enfim, foi uma opção dele, e, em 1965, então, ele vai até a embaixada lá em Paris e diz, olha, eu não quero mais fazer parte da OTAN. E, então, todos os soldados que estavam em bases da OTAN na França são expulsos dali, né, são mandados para outros países, para outras bases, e foi assim que esses soldados que estavam destacados ali para essa base de Merville, eles são mandados para uma base na Alemanha, se não me engano o nome é Lars, a base que eles foram trabalhar. E, quando eles foram para a Alemanha, eles chegaram para esse senhor, que era um mecânico ali em Chantillon, e pediram para ele, se ele não podia até acompanhar eles, porque se aquele senhor não fosse junto, né, eles não teriam um mecânico mais para os carros deles. Só que esse senhor, inicialmente, ele até quis ir para lá, mas o filho dele, ele conta que ele era pequeno ainda, o filho dele ia para o colégio, então, para ele ia ser uma mudança muito drástica de vida, se mudar para a Alemanha só para acompanhar os soldados. E, assim foi, que ele não acompanhou, os soldados foram para essa base, e ele ficou com esse depósito gigantesco de veículos, que não tinham peça, que estavam quebrados, etc, etc, e que viraram essa foto, né, com o tempo esses veículos foram ali se degradando, e se tornaram essa foto que todo mundo acha que foram, assim, abandonados para os soldados, que iam voltar buscar, etc, mas, na verdade, porque realmente a maioria deles nem funcionava mais. Por muito tempo, as pessoas nem sabiam que existia esse cemitério de veículos, até que uma emissória de TV, se eu não me engano, britânica, decidiu fazer um documentário sobre aquilo ali, e não foi autorizado, né, quem manda na propriedade atualmente é o filho desse senhor, que era o mecânico, ele nunca autorizou essas filmagens, mas eles foram lá, filmaram e lançaram esse documentário. E depois do lançamento desse documentário, começou a surgir muita gente nesse local para filmar, para tirar foto, etc, até o ponto que começou a incomodar o filho desse senhor, e ele decidiu que ia limpar. Não só por isso, mas também por questões ambientais, porque ele já estava sendo cobrado, porque aquilo ali estava fazendo mal para o meio ambiente, etc, e aí o local foi limpo, né, tinham vários estacionamentos, não era só um, então eles limparam justamente por questões ambientais, né. Ah, e a França voltou para a OTAN em 2009, em 2009 a França voltou plenamente para a OTAN. Então, fica essa história, né, na verdade eu achei até mais interessante, eram veículos de soldados que tinham orgulho do país, que estavam, no caso canadenses, americanos e tal, que eles queriam dirigir veículos dos seus países, por falta de peças esses veículos acabaram sendo amontoados, e assim eles ficaram. Bacana, né? E aí, o que você achou? Comenta aí para a gente o que você achou, dá o like, se inscreve, e até a próxima.